Fala pessoal, olha só, Marley acabou aqui vendo uma onça, né? E bem, o Ivan Borgatti está ensinando a ela que Marley tem que ter muito cuidado, pois uma onça é muito perigosa, né? E ela viu uma onça passando por perto da porteira, dessa forma, trazendo com que, né, precisa ter muito cuidado, pois uma onça é perigosa, Marley, muito perigosa, pode atacar a qualquer momento, e isso é perigoso, né, gente? Perigoso, perigoso, e bem, olha só, a Marley, ela tem que ter cuidado, andando por esse mato sozinho, a qualquer momento, ela pode ser atacada por uma onça, e uma onça pegando a Marley, né, com certeza vai ser muito difícil para ela escapar, mas o Ivan, né, ensinou a ela, falou para ela, que ela tem que ter muito cuidado, porque uma onça é algo muito perigoso, gente, até mesmo para um adulto, né, sendo de consciência, que não tenha as dificuldades da Marley, é difícil, né, ser uma onça, acabar aqui tentando pegar uma pessoa, é muito difícil de uma pessoa escapar, mas ainda bem, né, que tem o Ivan Borgat, que ajuda a Marley, né, pessoal, para que assim ela possa estar ciente do risco que ela pode correr, né, e está correndo aí, em estar dentro dessa mata sozinha, porque é muito perigoso, muito perigoso, né, se a Marley se encontrar com a onça, isso é perigoso demais, então, é isso aí, gente, né, a onça, se aparecer, né, Marley tem que ter bastante cuidado, e bem, ela sozinha na mata, é muito preocupante, gente.